Bem, vamos finalmente fazer algo novamente, senhoras e senhores, certo? É como eu não estou fazendo nada de tudo, mas por que eu não estou fazendo nada de tudo? Você tem que entender que sou eu que estou na Play. Não consegue girar a porra da roleta direita, né? Vai sair o azul. Caralho! Dá o azul aí. Boa, parabéns! É! 1.950 ganhantes. Caralho! 43 mil aqui, velho. Na baixa. Na resenha, na resenha. Só quase 300 mil que foi embora nessa brincadeira aí. Numa boa. Numa boa. Numa girada de roleta desanimada. Vamos pegar um dinheiro e comprar uma lata de nã pra essa mina. Pelo amor de Deus, pode gerar mais forte, mais alto nessa porra. Cara, nem que seja um bioturno com fontana, velho! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! A sol. Meu penis esta mu eto famelho. E minha irmã disse que está com gosto de você. Me ajuda, corno. Que festa é essa, solto? Não dá para o segundo med sub, corno? Numa 2. Ah, porra! É! Família sacana, né?